De volta com o Vale Urgente. Agora eu tenho um recado importante para você que nos assiste e quer melhorar de vida. A Uniplan, centro universitário do Grupo Objetivo, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, acaba de chegar na nossa região. Na Uniplan, você tem aulas diárias com professores qualificados, numa estrutura completa e com a melhor relação custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$199. Não é pegadinha não, viu? Você ganha apenas R$199. Aliás, você paga R$199 por mês, estuda numa instituição credenciada pelo MEC, com aulas diárias e termina a sua formação superior sem dívidas e pronto para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E quer saber mais? As inscrições para o vestibular são gratuitas. Para maiores informações sobre horários e cursos também, você vai ligar agora mesmo para 0800-7250-045. 0800-7250-045. Ou acesse o site aquivocêpode.com.br. Ou se você preferir, tem pessoas que preferem ir até o local, né? Então pode ir em qualquer unidade. Tem uma em Guaratinguetá, no Colégio Objetivo, é muito fácil chegar lá. Avenida Juscelino Kubitschek, número 957. Em Taubaté também tem. É no Jardim das Nações, na Rua Benjamim Constante, número 79. Venha para a Uniplan. Aqui você pode. Tony Blade. Policial agredido. Só pode ser o Djalma. Ah, não é um falso policial? Foi um policial mesmo? Então não foi o Djalma. Um policial militar foi agredido ontem, no período da manhã, no bairro Campo dos Alemães, Zona Sul de São José dos Campos. Segundo nota da própria PM, ele apanhou de várias pessoas, depois que descobriram que ele era policial. O grupo ainda levou o armamento dele. A vítima foi até o pronto-socorro da Vila Industrial, com sangramento na cabeça e fratura na mão. E escoriações também por todo o corpo. A polícia militar já instaurou sindicância para apurar o que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa aqui. Para vocês que bateram. Compra, passa num supermercado qualquer e compra 8 quilos de sal e joga no lombo. Já põe o sal no lombo já. Porque a hora que encontrarem vocês, vai ficar difícil. A situação vai ficar complicada. Então é melhor você já ficar dentro da salmoura, compra um tambor, desse de 100 litros, faz um ofurô. Só que você coloca 8 sacos, 8 pacotes de sal dentro do negócio e já fica dentro, só o pescoço para fora. Porque a hora que encontrarem vocês que bateram no policial... Rapaz! É, Tony, mas o policial bateu no cara lá. E daí? Cana nele também. Se ele está errado, cana nele, expulsa ele, exonera ele. Eu sou justo. Não precisa fazer isso, né? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes e o Falando Nisso. E mandar um abraço para o pessoal do Vale Clean Sul. Policlin, né? Do Policlin Sul. Acompanhando a gente lá na Andrômeda. Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.